... nas antas, foi apontado como candidato ao título. Pacheco agradece, ganha jogos, mas para já sacode essa responsabilidade dos homens. Nós ainda temos um pequeno senão, no momento. É que vamos jogar a Coimbra, como temos feito em outros jogos, e temos os nossos familiares a ver o jogo. E eu também acho determinado, até porque fui atleta e sei como isso é, uma equipa sentindo apoio, nomeadamente como nós sentimos em casa, se esse apoio fosse transportado para os jogos que fazemos fora, nós seríamos mais fortes com certeza. Mas Jaime Pacheco sabe que tem um grupo excelente. Diz mesmo que este é, provavelmente, o plantel mais equilibrado de Portugal. Nós temos alternativas para todos os lugares, sem a equipa ficar enfraquecida. Tivemos o cuidado, no início da época, de fazer um plantel com 20 jogadores, mas não ter jogadores aqui para encher o plantel. Jogadores capazes de poder, quanto para outros, jogar e ajudar-nos, porque entendo que esta equipa tem futuro, porque é uma equipa nova. Jogadores já com o passado no futebol português, mas ainda com ambição. Pacheco orgulha-se de treinar entre eles e sente-se um treinador de sucesso. Para já sim, até porque um treinador para ter sucesso tem que ganhar muitas vezes. Infelizmente tem-nos acontecido isso, nós temos ganho muitas vezes. É óbvio que, para se ter aquele sucesso, que eu acho determinante, tem que se ganhar qualquer coisa. Em relação a isso, eu no Bessa não ganho nada. Mas ainda sonha a ganhar. Pelo sim, pelo não, vai preparando o futuro fora do futebol. Em Lordelo, terra natal, tem umas bombas de gasolina. E obviamente que se eu dependesse ao futebol, em termos futuros, nunca se sabe qual será a nossa vida no futebol. O nosso futebol é um bocado, como vocês sabem, um bocado inseguro em relação à nossa profissão. Trata os clientes com a simplicidade que o caracteriza no futebol. E foi dessa forma que acabou por fazer uma carreira nunca imaginada. Na altura, objetivava o meu futuro. Como o jogador do Aliado de Lordelo, que era nas distritais, se conseguisse chegar aí, já me sentiria satisfeito. Através dos tempos, as coisas foram decorrendo com naturalidade e eu acabei por jogar no Aliado de Lordelo, de facto, nas distritais, mas em Rabordosa. E depois fui à experiência ao Porto. E as coisas aconteceram muito depressa, se calhar, em comparação à minha carreira treinadora, as coisas foram mais ou menos iguais, ou idênticas. E se foi no campo do Aliados que tudo começou, é em Lordelo que imagina como tudo irá acabar. Pacheco feliz por ganhar a vida ligado ao que gosta e onde gosta. Ele que nunca quis sair de Portugal. A ideia de ir para o estrangeiro nunca me aliciou muito. Eu tive, inclusive, assinado um contrato com o Verona, que na cidade foi campeão da Itália. Tive outros convites. Mas nunca liguei-me de importância. É que eu gostava de Portugal e eu gostava mais. Acreditem. Se calhar hoje se pensaria de outra maneira. Eu, na altura, e os jogadores da minha altura, pensávamos em jogar, jogar, jogar. O dinheiro era uma das coisas que quase não contava. Embora nós pudéssemos não deixar isso de parte. Mas o estar em Portugal, para mim, era mais do que tudo. E fica, então, uma promessa. Este homem quer ganhar títulos em Portugal antes de se despedir do futebol.